Bom, gente, estou aqui arrumando a minha mochila. O curso de adaptação à selva das esposas é amanhã, cedo, e eu não terminei ainda de arrumar a minha mochila. Gente do céu, vou falar pra vocês, é um rolê, viu? É um rolê. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá a minha roupa, minha segunda muda de roupa, porque se a gente se molhar, né, que a gente provavelmente vai se molhar, tem instrução na água, aí depois a gente se troca pra poder ter a formatura, que é mais que eu coloquei aqui. Ah, mais nada. Tá, peraí. Agora eu vou guardar o potinho de higiene, que tem passos, escova de dente e remédios. Aonde, amor? Aqui. Olha agora. E aí, amor? Aqui vai no meio, vai a caneca, mamãe. E daí a gente tem que levar a caneca, esse. Aonde? O meio, vou ver a boca pra cima. Pra achar, depois. Cadê a colher? A colher. Peraí. Aí, vou colocar agora a marmita. Coloca assim? Sim. Vamos colocar um de aqui mesmo? Tá, peraí. Aí, vou colocar esse. Não tem que ter saquinho, gente, porque a gente pode tomar chuva, né? Agora tem que ficar aqui a toalha e a regata branca. Vou colocar agora esse banquinho. Pronto. Acho que tá pronto. Agora eu vou dormir, porque eu tô morrendo de sono. Tem que levantar cinco e meia. E eu tô morrendo de sono. Cinco horas eu tô morrendo de sono. Minha hora já são mais de meia-noite. Galera, estou pronta. Me desejem boa sorte. Depois vocês vão ver as fotos. E os paranauê todo. Galera, estamos chegando aqui no 17 Beats, no ginásio. Onde vai ser aqui o encontro nosso. As meninas estão todas ali já. Vai lá e já acha a sua numeração. Tá por quanto aí, não sei. Tá por quanto aí, não sei. 17 Beats, no ginásio. 17 Beats, no ginásio. 17 Beats, no ginásio. Já vai pra lá, já. Já vai pra lá, já. É a primeira lá. É aqui, ó. 19, 20, 21. Puxa 22 pra cá. Entra pra lá da 22. A direita da 22. A direita da 22. A direita da 22. A direita da 22. Música 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 Aqui é da 16h30, hein? Ah, dá. Tem que estar da 16h30. Compera os outros aí pra mim, por favor. E partimos para o local do estágio. A pessoa, quando ela está com fome, é o melhor tempero, né? É o melhor tempero, é o melhor tempero. Ela com a fome, é o melhor tempero. Infelizmente, não podíamos ficar com o celular durante as instruções. Esse é o famoso bicho de coco babassu. E sim, eu comi viscoso, mas gostoso. Sim, gente. Eu comi esse bicho aqui, que é uma larva, que fica dentro do Tucumã. E, no caso, eles deram pra gente esse bicho, especificamente esse, tá? Nessa foto que eu até recoloquei. Bicho que tem gosto de coco e fica dentro do Tucumã no Google pra pegar a foto pra vocês. E ele é desse jeitinho aí mesmo. É, tem uns maiores, tem uns menorzinhos que tinha lá. Eu comi o maior. E eu só comi por causa da minha amiga Naira, a instrutora Naira. Que eu falei, Naira, você tem que ser, cara, você tem que ser militar, instrutora, sei lá o quê. Porque, olha, ela estava incentivando geral. Só não comeu com ela quem realmente, não sei, não botou fé na mulher. Porque eu botei. Porque até os 46 do segundo tempo, estava falando que eu não ia comer de jeito nenhum o bicho. A mulher não fez eu comer? Vocês imaginem, a gente parado aqui sem fazer nada. A gente já fica suando. Agora vocês imaginem, a gente num ambiente de estágio. A gente fez o estágio no mesmo local onde os meninos fizeram. A gente usou a farda completa deles. Cinto, né, com suspensório, cantil, facão, a mochila completa equipada. E vocês não imaginam o quanto difícil é. Eu não imaginava. Eu vendo meu marido há quantos anos? Desde 2000 e, sei lá, a gente casou em 2010. Mas antes ele já era militar na aeronáutica. Então, eu vendo meu marido há quantos anos? Eu nunca imaginei que era tão difícil usar essa farna, que era tão quente. Vocês não imaginam, cara. Fazendo instrução pra lá e pra cá, que a gente ficou, né, a gente entrou no meio da mata e tudo. É muito quente. Então, o primeiro desafio já é conseguir ficar fardada. Você conseguir ficar fardada. Gente, é muito difícil. Pra mim, foi muito difícil. Principalmente esse horário, que foi o horário, assim, das duas às três, que é o horário mais quente do dia. E foi o horário que eu tava tendo uma instrução de orientação, que é no meio da mata. E antes da instrução, eu tava me sentindo muito sufocada. Muito sufocada. Então, eu tive que sair um pouco, tirar a gandola, que é muito... Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. A gandola é muito quente, cara. É um material pesado, aquela farda. É muito sufocante. Sabe, nesse calor daqui, talvez, assim, em outras regiões, né, seja mais tranquilo. Mas nesse calor daqui, é foda, cara. É foda. Essa é a palavra. É foda. Assim, graças a Deus, eu consegui melhorar, realizar as outras instruções, mas... Trilha na Floresta Amazônica. Pensem. E não posso deixar de enaltecer demais, né, as meninas do Exército. Que, assim, fora de sério. Agora, falando como mulher, né, que eu pude sentir ali um pouquinho, só um pouquinho, do que elas passam diariamente, usando essa farda quente, né, fazendo aqui, todas as meninas que trabalham aqui, fazem, né, o estágio também de adaptação à selva, né, passam tudo que os meninos passam. E não é fácil, gente, não é fácil. A gente sabe que nós somos, né, muito diferentes, temos necessidades fisiológicas diferentes, né. Pude conversar um pouquinho com a sargento que estava ali ajudando a gente, a sargento-enfermeira que estava junto com a gente, até me ajudou quando eu estava me sentindo sufocada, né. Tirei a gandola, fui molhar o rosto. Nossa formatura Fábio conversando, né, muitooretário que estava aliramentos, né, tudo que somos, né, muito diferentes, mentes, 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 mentes. A fé para resistir e vencer. 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 Café pós estágio. Tudo que a gente queria. A fé para resistir e vencer. A fé para resistir e vencer. A fé para resistir. A fé para resistir e vencer. 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 A fé para resistir.